Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Depois que Krishna matou o rei Kansa, as duas esposas de Kansa voltaram para a casa de seu pai, Jarasanda. Jarasanda ficou muito furioso quando soube que Krishna havia matado Kansa. Ele marchou com um grande exército de soldados, cavalos, elefantes e um oceano de carruagens para maturar. Para lutar cara a cara com Krishna. Quando ele chegou lá, ele já começou gritando. Que terrível que você matou Kansa, seu próprio tio. Por anos você estava se escondendo na cidade de Vrindavana com os vaquerinhos. Você nunca nem mesmo aprendeu a ser um soldado adequado. Então ele gritou para Balarama, Balarama, eu vou te matar com minhas flechas e assim vou evitar que você vá para os planetas celestiais. Krishna ao ouvir Jarasanda, ele disse, você fala demais. Como uma pessoa louca que está prestes a morrer. Então Krishna pegou seu arco e com poucos homens foi enfrentar aquele grande exército. Krishna começou a disparar suas flechas rapidamente e abateu os elefantes, cavalos e soldados de Jarasanda. Depois dessa grande batalha, apenas Jarasanda ficou em pé sozinho no campo de batalha. Balarama o pegou e o amarrou com umas cordas chamadas Varuna, que são consideradas cordas inquebráveis. Mas Krishna o deixou ir e Jarasanda voltou para sua cidade todo envergonhado. Depois de derrotar Jarasanda, Krishna e Balarama voltaram para Maturá. Cornetas, conchas, tambores e uma bela música tocavam em todos os lugares aonde eles iam. A cidade foi cuidadosamente limpa e em todas as estradas estavam sendo borrifadas água com perfumes. Todas as casas eram lindamente decoradas com bandeiras e guirlandas para celebrar a vitória de Krishna sobre Jarasanda. Brahmanas cantavam mantras védicos. E em todos os lugares, as pessoas começaram a jogar iogurte misturado com grama verde em sinal de auspiciosidade. Dos telhados, todas as senhoras jogaram flores e assistiram o maravilhoso Krishna descendo a rua. Krishna e Balarama carregaram pacotes de joias que eles haviam tirados dos soldados, cavalos e elefantes, que morreram no campo de batalha. Eles deram tudo ao rei Ugracena, porque ele era o rei da família Iado. Mesmo que Krishna já tivesse vencido Jarasanda, Jarasanda juntou um novo exército e tentou outra vez lutar contra Krishna. E da mesma forma, ele foi derrotado. Na verdade, isso aconteceu por 17 vezes. Cada vez que ele foi derrotado, todos os seus soldados foram mortos e somente ele ficava vivo. E Krishna e Balarama o prendiam e depois o soltavam novamente. E uma nova vez, Jarasanda voltava para sua casa morrendo de vergonha. Logo depois disso, um rei de baixa classe chamado Kalayavana se juntou a Jarasanda e se prepararam para atacar Maturá. Krishna sabia que Jarasanda também atacaria novamente em breve. Então, ele teve que levar toda a sua família para um lugar mais seguro para viver. Portanto, Krishna construiu um forte maravilhoso na costa de Doaraca, no meio do mar, e levou todos de Maturá para lá. Balarama ficou com eles como protetor da cidade. E Krishna voltou a Maturá para encontrar Kalayavana. Kalayavana, ao ver Krishna, viu uma bela forma de quatro braços pela primeira vez. Krishna parecia tão brilhante quanto a lua e se destacava muito a sua joia caustuba e suas linhas Srivatsa em seu peito. Seus olhos eram tão adoráveis quanto delicadas pétalas de lotos macias. O Sr. Krishna caminhou lentamente entre os soldados naquele campo de batalha. O rei Kalayavana foi então para a luta. E ele desceu também de sua carruagem e começou a correr em direção a Krishna. Pois isso era algo comum nas regras de batalha. Krishna, entretanto, passou direto por ele sem nem olhar para ele. Kalayavana começou a segui-lo, mas por mais rápido que o rei corresse, ele não conseguia alcançar Krishna. Kalayavana começou a correr muito rápido e Krishna estava o levando para muito longe. Até que Krishna chegou a uma caverna numa encosta de uma colina e ele entrou ali. Kalayavana pensou que Krishna estava com medo dele e estava fugindo. Então ele gritou Oh, Krishna, você disse que é um grande herói da família Ayado, mas veja que você está fugindo como um covarde. Não envergonhe o bom nome e a tradição da família fugindo. Kalayavana estava seguindo, correndo muito rápido. Mas como ele tinha uma natureza demoníaca, ele não conseguia pegar Krishna. Ninguém consegue pegar Krishna, exceto os devotos amorosos. Kalayavana correu para a caverna gritando e viu alguém gritado lá, dormindo. E ele pensou, este deve ser Krishna. E o chutou com força, mas este homem não era Krishna, de forma alguma. De repente, acordado, ele olhou em volta com muita raiva. Ele viu aquele patife do Kalayavana que o havia acordado. Por fim, quando Kalayavana se aproximou, olhando friamente para o rei, com grande raiva, raios de fogo dispararam dos olhos daquela pessoa que estava deitada. Kalayavana imediatamente se transformou em cinzas. Em um segundo, o homem que dormia na caverna se chamava Mutukunda.